Um homem de 31 anos que ele foi preso depois de uma operação da Polícia Civil encontrar atestados e receitas médicas falsas. Aquela situação, Zé, não quero trabalhar, eu preciso de uma atestadinha. Aí o rapaz conseguiu ser atestado. Vou aproveitar, vou conversar aqui. Olha só, a Érica tem mais informações. Tá me ouvindo, Érica? Bom dia pra você. Fala pra gente desse fato. Tô te ouvindo, Luiz Mar. Bom dia pra você, pra todo mundo ligado no alerta. Então, esse fato aconteceu ontem à tarde, nessa terça-feira. E de acordo com as informações da Polícia Civil, os policiais chegaram nesse homem por conta do furto de um carro. Esse carro teria sido furtado de uma oficina em agosto. E os policiais viram esse carro estacionado no bairro Grambere, que fica na Zona Sul de Juiz de Fora. E esperaram esse homem chegar e o abordaram. Ficou concluído pela polícia que ele era o receptador do carro. Inclusive, esse carro foi furtado por um funcionário da própria oficina. Então, na casa do suspeito foram encontrados carimbos, receitas falsas que ele vendia. E também foi encontrado o carimbo de uma secretária escolar que era usado pra documentos, documentos que ele fornecia de conclusão de escolaridade. Ele foi preso e foi encaminhado pra delegacia. É profissional. Então, não é só atestado, não. Se você quisesse confirmar ali, essa operação tem um nome curioso, não é isso, Érica? Fala pra gente sobre isso. Pois é. O nome dessa operação, Luiz Mar, é Audácio. Audácia, em latim, por conta da venda de receitas falsas e desse furto do carro, pelo próprio funcionário da oficina. É engraçado, porque tanta gente querendo trabalhar e aí, às vezes, acontece isso. A pessoa, ah, eu preciso faltar. Aí faz essa encomenda do atestado falso, aplica na empresa e, por conta disso, são vários crimes que são realizados. Não apenas essa falsificação de atestado, mas se tem atestado falso, tem quem está comprando esse atestado. É por isso também que vai ter essa conclusão desse inquérito todo, que vai ser investigado agora pela Polícia Civil. Então, Audácia, realmente registrada pela Polícia Civil aí. O rapaz era profissional, tinha receita, tinha atestado. Você precisa de o quê? Certificado? Está precisando concluir o ensino médio? Tem carinho pra você também. Tudo isso vai ser investigado pela Polícia Civil. Érica, muito obrigado pelas informações. Até mais.